E existem 6 temas que sempre são cobrados na específica de biologia da UERJ. Então se você vai fazer essa específica, assiste esse vídeo até o final, porque com certeza esses temas vão cair na sua prova. E pra você que caiu de paraquedas aqui no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Costa, eu sou professor de biologia formado pela UERJ. E esse daqui é o canal Loucos por Biologia, onde você vai encontrar diversas aulas de biologia, dicas de redação e também dicas de vestibulares. E no vídeo de hoje a gente vai ver os 6 temas mais cobrados na específica de biologia da UERJ. Mas as dicas não vão parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai ver os temas mais cobrados na específica de química da UERJ. Então se você não for inscrito no canal, deixa a sua inscrição aqui no canal, também ativa o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro de todas as dicas sobre o vestibular da UERJ. E pra você que já conhece os vídeos do canal, eu queria saber a sua opinião sobre a nova iluminação do cenário. Então coloquei uma luz aqui atrás de mim, tem duas luzes novas aqui do meu lado e eu queria saber a sua opinião sobre esse novo cenário, essa nova iluminação. Então deixa aqui nos comentários que eu estou curioso para saber se vocês gostaram dessa nova ambientalização. Sem mais enrolação, vamos ver os temas mais cobrados na específica de biologia da UERJ. Então separei aqui na tela do meu computador esses 6 temas e o que vocês precisam estudar dentro de cada tema. Então em 6º lugar eu coloquei a bioquímica. E o que vocês precisam estudar dentro da bioquímica que a UERJ ama cobrar? Então ela cobra muito a função das enzimas e também os fatores que afetam no funcionamento das enzimas. Então como que a temperatura afeta no funcionamento da enzima, como que o pH afeta, como que a concentração da enzima afeta. Então vocês precisam saber desses tópicos que a UERJ ama cobrar. E outro tema da bioquímica que a UERJ também ama cobrar é sobre fermentação. Então ela pode cobrar a diferença entre a fermentação alcoólica e a fermentação lática ou então ela também pode cobrar o saldo energético da fermentação, beleza? E o 5º tema muito cobrado na específica de biologia da UERJ é sobre citologia. A citologia nada mais é do que o ramo da biologia que estuda as células. Então estuda as funções das células e também os componentes das células. E o que vocês precisam estudar de principal dentro da citologia? Então a UERJ pode cobrar a composição da membrana plasmática, né? Vocês precisam saber que a membrana plasmática é feita de proteínas e fosfolipídios. E vocês precisam saber também a função dessas proteínas de membrana e a função dos fosfolipídios. E a UERJ também gosta muito de cobrar sobre os transportes através da membrana. Então ela pode cobrar sobre transporte passivo, transporte ativo, pode cobrar também sobre osmose. E a UERJ também ama cobrar muito sobre as microvilosidades, a função das microvilosidades e onde que a gente encontra elas no nosso corpo. E além disso, de principal dentro da citologia, você precisa saber sobre a função de cada organela que tem dentro da célula. Então a UERJ ama cobrar as funções das organelas citoplasmáticas e ela também pode cobrar sobre a origem das mitocôndrias e dos fluoroplastos. Lembrando que já tem várias aulas completas de membrana plasmática aqui no canal. Então vou deixar o link dessas aulas na descrição do vídeo e também vou colocar no card aqui em cima para vocês assistirem depois, beleza? E o quarto assunto mais cobrado na específica de biologia da UERJ é sobre parasitologia. E o que vocês precisam estudar de principal dentro da parasitologia? Então vamos ver aqui, ó. Então dentro da parasitologia, é muito legal que você saiba identificar os tipos de parasitose. Então a UERJ pode colocar um problema lá na sua específica e perguntar que tipo de parasitose é aquela. Eu já vi cair muito na específica de biologia. E a UERJ também gosta de cobrar muito sobre o ciclo de vida daquele parasita. E dentro do ciclo de vida, a UERJ pode perguntar, por exemplo, sobre o hospedeiro. Ou seja, dentro desse ciclo de vida, quem é o hospedeiro primário, quem é o hospedeiro secundário. Então a UERJ gosta de cobrar esses detalhes. E além disso, eu já vi cair muito dentro de parasitose formas de profilaxia e formas de contaminação. O que é profilaxia? Profilaxia são os meios que a gente pode ter no nosso dia a dia para poder evitar ser contaminado por aquela parasitose. E os meios de contaminação nada mais é do que as formas que a pessoa pode se contaminar daquela parasitose. Então a UERJ ama cobrar esses assuntos dentro da parasitologia. E chegamos no top 3 dos assuntos mais cobrados na específica de biologia da UERJ. E em terceiro lugar, pessoal, está a genética. Então, por favor, gente, estudem bastante genética. Porque toda específica de biologia vai cair questões de genética. E o que vocês precisam estudar dentro da genética? Então logo de cara, pessoal, estudem o quadro de PNE. Vocês precisam saber fazer um quadro de PNE. Esse quadro de PNE vocês estudam dentro da primeira lei de Mendel e também na segunda lei de Mendel. Mas a UERJ cobra mais o quadro de PNE da primeira lei de Mendel. Lembrando que já tem aula de primeira lei de Mendel aqui no canal. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Depois disso, a UERJ cobra muito questões de probabilidade dentro da genética. Então a UERJ ama cobrar questões, por exemplo, de qual é a chance de um indivíduo nascer com o olho azul. Ou então qual é a chance de um indivíduo nascer com uma mutação genética. Então vocês precisam focar bastante probabilidade dentro da genética, beleza? E outro assunto que a UERJ ama cobrar dentro da genética é sobre polialelia. E dentro desse assunto polialelia é muito importante que vocês estudem os grupos sanguíneos, né? Como é que ocorre a herança dos grupos sanguíneos. E depois disso a UERJ cobra muito interação gênica. Eu acho que interação gênica é um dos temas mais cobrados de genética dentro da específica de biologia da UERJ. E o que vocês vão estudar dentro da interação gênica? Então vocês vão estudar os tipos de epistasia, que eu já vi cair muito na específica de biologia da UERJ. E também as interações não epistáticas. E eu também já vi numa específica de biologia da UERJ cair questões sobre genética de população. E dentro de genética de população vocês vão estudar o equilíbrio de Hard-Wenberg. E em segundo lugar de tema mais cobrado na específica de biologia da UERJ, que está as adaptações dos animais e dos vegetais. E o que a UERJ ama cobrar dentro desse tema, pessoal? Então a UERJ ama cobrar as adaptações dos anfíbios, dos répteis, dos mamíferos e dos peixes. Ou seja, quais são as adaptações que cada grupo desse tem que permitiu a sobrevivência deles na Terra. E sobre os vegetais, pessoal? Vocês precisam saber as adaptações dos grupos vegetais. Ou seja, as adaptações das briófitas, das pteridófitas, das limnospermas e das angiospermas. Lembrando que já tem vídeo sobre as adaptações dos grupos vegetais aqui no canal. E eu também vou deixar essa aula aqui na descrição do vídeo, beleza? E em primeiro lugar de tema mais cobrado na específica de biologia da UERJ, e que com certeza vai cair na sua prova, é a ecologia. Então já vi específica de biologia da UERJ tendo três questões de ecologia. Então vocês precisam focar principalmente na ecologia. E o que vocês precisam estudar dentro desse tema? Então a UERJ ama cobrar questões envolvendo relações ecológicas. As relações ecológicas mais cobradas pela UERJ é o mutualismo e o parasitismo. Já vi caindo muito na específica de biologia. É claro que podem cair os outros tipos de relações ecológicas. Então vocês precisam estudar todas. Mas estudem principalmente o mutualismo e o parasitismo. E outro assunto que a UERJ também ama explorar dentro da ecologia é a cadeia alimentar. Então a cadeia alimentar é algo tradicional de todos os vestibulares. Não só da UERJ, mas também de outros. E o que a UERJ ama cobrar dentro de cadeia alimentar? Então ela cobra nível trófico, produtividade primária, consequências de retirar o indivíduo da cadeia alimentar. Ou seja, se eu retirar o indivíduo da cadeia alimentar, o que vai acontecer com os outros? Quais vão ser as consequências que vai acontecer nessa cadeia alimentar? E ela também gosta muito de cobrar o fluxo de energia e o fluxo de biomassa. Lembrando que já tem aula sobre relações ecológicas e sobre cadeia alimentar aqui no canal. E eu também vou deixar na descrição do vídeo essas aulas. E outros temas também que vocês precisam dar atenção dentro da ecologia são os ciclos biogeoquímicos, ecologia de populações e também os principais tipos de poluição. E pra gente fechar com chave de ouro, pessoal, eu preciso dar mais uma dica pra vocês. A UERJ é um tipo de vestibular que gosta muito de cobrar questões envolvendo o nosso cotidiano. O que que tá acontecendo na atualidade? Então vocês precisam se perguntar. O que que está acontecendo na atualidade envolvendo a biologia? Então ainda está muito recente, por exemplo, a pandemia pelo coronavírus. Então pode cair alguma questão caindo sobre profilaxia, né? As formas de evitar a contaminação pelo coronavírus. Pode cair questões perguntando os tipos de vacinas contra o coronavírus e a diferença entre uma vacina e outra. E também pode cair questões envolvendo o nosso sistema imunológico. Ou seja, o que que acontece com o nosso sistema imune quando a gente toma uma vacina? Como que uma vacina atua no nosso organismo? E também pode cair questões envolvendo a diferença entre vacina e soro. Então são questões que vocês ainda precisam ficar muito atentos porque pode cair na sua específica de biologia, beleza? E chegamos no fim de mais um vídeo sobre dicas do vestibular da UERJ. Lembrando que o próximo vídeo vai ser dando dicas dos principais temas cobrados na específica de química desse vestibular. Então se você gostou dessas dicas, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro de todas as dicas sobre esse vestibular, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.